Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui na EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Meu nome é Gustavo Vilani, estou aqui com o Caio Ribeiro para comentar o jogo. A vaga na tão sonhada final está apenas 180 minutos de distância para uma dessas duas equipes. Mas nenhuma delas vai querer ficar de fora. Então a briga hoje por uma vantagem para o jogo de volta vai ser intensa. Davi Silva! O Earsabal pediu. Davi Silva com a bola. Mandou na boca do gol. Saiu a bola, é escanteio. Bateu, veio o escanteio na área. A bola sai, é escanteio de novo. Escanteio cobrado, atenção. A cabeçada para no goleiro. Não pegou em cheio na bola, aí ficou fácil. Camavinga. Camavinga. Entregou a paçoca no lance. E lá, Ramendi. Monreal. A Real Sociedad toca de bem pé, tenta abrir a defesa. pote preciso, sem pênalti. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Davi Silva. Recuperação, tem a posse. Davi Silva com a bola. Toma, na boa, só a bola. Atenção, pode vir perigo no ataque. Liso, escapa da marcação. Linha de fundo, tiro de meta. Nath, o Monreal. Merino. Davi Silva. Um, dois, devolve. Mandou para trás, vem perigo. Pegou. Vem recorte. Gol. De voleio. Lindo chute, manda para o fundo do gol. É, Vilani. Aí não tem como não criticar o goleiro. Olha esse rebote que ele deu. Ele deve estar até agora se desculpando com os companheiros. Errou feio nesse lance. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Goiás Sábal. Davi Silva. Isaac. Fica com a defesa. Bola interceptada. Perde a bola, ela sai. Fica com o arreveço. Dê um espaço e ele vai conduzindo. Tira a bola na dividida. Tira a bola na dividida. E lá, Ramendi. Merino. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Passe ruim, ela sai. O árbitro dá o arremesso. Olha a marcação alta. Tira a bola, desarma. Corta o passe dentro da área. Merino. E lá, Ramendi. Tá no campo inimigo. Esse é o jogo de paciência. Eles estão procurando espaço na defesa, tocando de pé em pé. Recebe Portu. A Real Sociedad toca de pé em pé, tenta abrir a defesa. A bola volta pra eles. Dá o passe de lado, na lateral. Pôr de Gõ. Vem gente com ele. Desviou e saiu pela linha lateral. Pôr de Gõ. Fica sem a bola. Segue com a bola no ataque. Ih, entregou de presente. Em combate ele protege. Niz 11. Roubada limpa. Na moral. Vai tentar armar o contra-ataque. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. Bola por cima. Boa visão. Vem descendo em direção ao gol. Cruzamento. Mioro da área. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Entra bem. Desarma. Goiás Sábal. Deu boa bola. Bola boa. Corta o passe dentro da área. Já temos uma equipe à frente no placar. Jogo bem disputado. Semifinal. Já era o primeiro. Jogo bem disputado. Jogo bem disputado. Jogo bem disputado. Jogo bem disputado.